E aí galera, quem tá falando aqui é o HDSF com mais vídeo pro canal, tô aqui de volta com o Misfar Speed Shift aqui pra vocês, vambora, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra dar aquela força e vambora, bora continuar, hoje eu vou tentar jogar no controle galera, vamos tentar jogar no controle hoje, level 3, eu não sei se a gente fechou o level 2, eu vou apertar o botão errado. É o 8 que eu tenho que apertar, não, eu não sei nem o que que nós tava fazendo no level 3 se a gente nem fechou o 2, na verdade eu nem fechou nem esse, beleza, tamo aqui no level 2, como assim 20, 24 estrelas, mas a gente fez todos né, fizemos todos, fizemos todos, Finalizamos do Drift, o Mixer de Event, ah, nós tava aqui no Mixer de Series, beleza, beleza, vamos lá pra terceira Skade Drift, hein, seu carro atual não é classificado pra entrar nessa prova, vamos ter que trocar de carro, vamos colher um outro carro, tem que ser carro de pra Drift. Temos esse, temos um Dodge Charland, vamos pegar um Moscow Car agora, tem dois mesmo carro aqui, ó, tem dois carros do mesmo, ó, tem um Supra aqui também, ó, tem um Supra. Eu acho que eu tô afim de jogar de Moscow Car, galera, eu vou jogar com o Dodge Charland, que eu nunca joguei com ele, vou dar um atentado muito, foçante, vambora, 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 se eu vou conseguir jogar do Drift no controle. E a câmera tá largando um pouco, galera. Bora, velho. Batei isso aqui. Isso aqui, ele tá precisando usar demais. Tá, vamos lá. Olha lá, até a câmera já tá balançando. Vixi, ele tá pirando a mão. Ah, tá certo. Nossa, eu vou saber fazer drift no controle. Não, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo no controle, tá? Vou apanhar feio aqui. Como é que paralisa? Pior, galera, que eu não sei paralisar nesse jogo, vou ter que paralisar. Pra mim, poder reiniciar, eu tenho que ir pro teclado. Beleza. Vamos ver. Temos que começar. Certo, isso é tudo sobre velocidade, ângulo e atingir os pontos de clima. Certo, vamos lá. Cadê que eu vou jogar na minha primeira vez jogando o controle nesse jogo? Logo o tempo. Logo na frente eu vou tocar. Não vou nem paralisar. Olha lá. Ai, ai, ai. Rodei. Vou rodar muito nesse vídeo. Olha lá. Nossa, já consegui isso tudo. Eita, será que eu consegui com a quantidade que eu precisava? 157, parece? Acho que eu fiquei em segundo, galera. Nossa senhora. Vou repetir esse trem. Sai, sai, sai. Não sei que essa música é muito bom. Sai fora dessa música pra lá. É, já deu ruim já na primeira vez que eu fiquei em quinto. Acho que foi em quinto também. Mas vamos ver se ele fica aqui, vamos tentar um carro que tem que ser um carro diferente. O desafio de hoje é conseguir vencer o drift no controle com esse carro. Eu não sei nem qual que é a perda pra puxar o drift no outro lugar. Não consigo nem parar na estrada. Olha lá, tô rodando demais, galera. Mas se eu ver que eu não vou conseguir mesmo, aí eu vou com o teclado. Nossa, ainda dá pra dar... Ah, que isso, cara. Eu não consigo. Eu não consigo ficar na pista. E controlou a carga também. Uxi, olha lá, galera. Por pouco. Por pouco eu não consigo. Eu tô na primeira de chegar, não dá nem pra fazer drift mais. Por pouco, galera. Deixa eu ver que porção que eu fiquei. Por pouco, eu não consigo alcançar. É, vai dar ruim esse aqui, galera. Última corrida. Ah, não, esquece. É, última corrida mesmo. Última volta ali, ó. Eu corro a mesma corrida três vezes. Ainda bem que é a mesma. O modelo de circuito aí é quebrar a mistura. Não consigo. É, gente. Ah, tá bom. Acho que lá na frente vai mudar. Certeza que vai se desviar. Olha lá, já começou, galera. Já tá aí no pônio. Primeiro que pegue, preciso recuperar algum pônio desse carro. Ah, rodei. Olha lá, não vai dar não, galera. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Será que dá pra ir no controle sem precisar de mudar as configuração? Se não der, eu vou ter que trocar de carro mesmo. Olha que carro. Mudou a pista, parece. Ah, não. Nossa, aqui está feliz que se consiga, se eu tivesse conseguido aquela linha, lá está, agora ela tem uma mais difícil da pra mim. Eu não preciso parar na pista, é galera, vai dar, né, tem que ver depois se é o carro, se sou eu mesmo que estou tentando jogar dinheiro. É, não deu, passou muito. É galera, é galera, nossa senhora, eu me tanto até desligando. Eita. Eu vou saber que agora galera, eu vou sair dessa daqui, dessa corrida aqui, vou pegar o Supra. Se eu não conseguir de Supra, é porque é o controle galera, porque eu não estou acostumado com o controle. Se eu conseguir com o Supra, é o carro. Nossa, eu liberei uma corrida topa ali. O que cara, eu nem escolhi meu carro. Esqueci que eu tenho que ir na garagem e selecionar o carro, ou não. É, eu tinha que ir na garagem e selecionar o carro, que bosta cara. Vamos lá de novo. Eu estou começando a pegar o jeito desse carro. Esqueci, esse aqui é só uma curva galera. Eu já consegui. Ah, é aquela. Já deu a primeira vez, beleza. Nossa, agora foi aí. Acredito que eu vou conseguir. Faltam duas. Essa aí eu fui longe, hein. Bom que vai me ajudar nas próximas. Acho que eu já até ultrapassei os 332 já, tá vendo? Eu já ultrapassei os 332 já, tá vendo? Eu já ultrapassei os 332 já, tá vendo? Eu já ultrapassei os 332 já, tá vendo? E olha lá, falta pouco. Eu vou tentar fazer esse brinco, mas eu não vou perder o contrato pra cá. Ai, olha. Aí, olha. Que bosta. Nossa, eu já ultrapassei tudo. E aí? Temos que fazer uma vantagem aqui pra nós, mas nunca. Tô muito doendo. É. Eu não consegui fazer uma vantagem boa, mas também não consegui a segunda já. Vamos ver a próxima. É. Bora. Ele tá de 370, assim. O cara que fez essa quantidade boa. Bora. Bora. Vamos lá. Esse cara aqui eu sempre achei bonito, independente do jogo. Eu acho que é muito bonito. É. 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 Ari né, Que e esse deve se tirar essa câmera da frenteí. Ele ia fazer uma thumb daquelas. Primeiro, galera. Primeiro, galera. Tem mais uma corrida de drift, eu acho que eu vou correr com ele também. Ah bora, acho que essa aqui é a última da jornada, é a que eu não estou subida mesmo. Ele vai subidamente sem precisar de mudar para o menu, acho que vai ser mais preocupado. Vou fazer drift sonora 7, porque se eu tentar fazer drift em uma curva reta, eu vou me dar mal. Aí quando for proteger drift, eu não consigo. Nossa cara! Pior que eu vou ter que me acostumar com esse circuito, porque eu vou fazer ela 3 vezes. Olha lá, não pare daqui. Eu demorei para começar a fazer drift. Nossa! Mas deu bom, deu bom. Deu bom, galera. Nem acredito. Nem acredito que deu bom. Seu pé é dele. Deu bom. Deu bom ainda. Deu bom ainda. Nossa senhora. Tá doido. Bora né, vamos dar o nosso melhor. Bora né. Acho que eu vou fazer drift sonora para não for necessário. Eu vou fazer drift sonora para não for necessário. ver se eu não me dá mal. Olha lá. Eu estou sentado. Ah, não, eu não te gosto, cara. Fica na estrada, cara, perdi o controle do meu carro, galera. Bora? Nossa, eu já tô quase, galera. Quase consegui, galera. Ah, que força, velho. Eu não vou conseguir ter qualquer coisa, você vai ver, olha lá. Olha a cagada, qualquer coisa. Consegui, consegui, galera. Eu não acredito que eu consegui. Na última curva. No último drift, você liga. No último drift. Nossa. E foi lindo esse drift. Acabou não, agora é a última. Agora é a mais complicada. Vambora. E percúr, 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 nesta. Bora, bora, sai daí. Nossa, foda-foda. Acho que eu vou conseguir. Acho que eu não consegui. Essa aqui também. Já... Não, não. É essa última curva. Ah, que bom. Se liga. Se liga. Já foi. Já foi. É nossa. É nossa. É nossa, cara. Boa. Peguei o jeito desse carro. Acabou. Peguei o jeito, acabou. Perfeito. Essa foi a última corrida do drift. Peraí, foi que tem algo. Peraí, foi que tem isso. Esta foi a treinada. Bem, vamos lá. Eita, é um monte de drift. Acho que essa aqui deve ser a última para a terceira. Tomara que seja a última. Peraí, tem que ficar caramba. É bom para fazer drift mas tem que ter a manha, se não sair tudo errado, esse aqui com certeza não tem que ter bastante conta nem olhei mesmo, nossa esse aqui eu curti, essa aqui de fazer drift eu curti, essa aqui é massa de fazer drift, e dá para fazer bastante drift nessa daqui, já consegui de primeira galera, e olha a vantagem que eu consegui, olha lá já estou quase aconselhando essa outra aqui, olha que carro bonito, só vou dar uma mudadinha, isso ai vou dar uma olhadinha, a personalização dele, eu curti esse nada embora que seja mesmo, ai é mesmo, até bem ai ai ai, eu tento fazer que nem do 1902, que eu parava de fazer para o outro lado, mas não deu certo, já consegui galera, agora 600 eu estou com 800 aqui ó, que tá é doido olha lá esse aqui, essa aqui é tão grande, olha lá, ela conseguiu os mil, eu quero só ver quanto é que eu vou ter que fazer, eu tento se eu tiver ultrapassado, o que eu tive que fazer eu acho que eu já ultrapassei galera, acho que essa aqui já está ganhando também, com certeza deve estar ganhando, se eu não alcancei, com certeza eu já alcancei também, olha lá, já foi galera, já tenho, e é exatamente a quantidade que eu precisava, eu já consegui, antes de começar essa corrida eu já consigo bater a mente, só para brincar mesmo, olha lá, só para brincar mesmo na areia ou na grama, vixi, vou pôr quando demora a passar no final aqui beleza galera, fácil, fácil, é só a ultima aqui, tomara que foi a ultima foi a ultima galera, 22 mil pra conta fechamos a série do Drift, tem mais uma pra fazer Angela Bergstrom quer te levar em uma corrida de frente, liberamos o desafiante que a gente liberou desafiante versus Angelo Bergstrom mas esse eu vou deixar para o próximo vídeo, até o próximo vídeo, fui vamos lá, vamos lá, vamos lá... Obrigado.